e esse é mais um vídeo aí para o canal peito florence olhando a gente tá aqui pessoal mostrar para vocês aqui ó a lenda o avião do sertão tá aqui ó pois salgadinho mais famoso do brasil 54 carreira a gente vai mostrar para vocês aqui essa lenda eita salgadinho tá com saudade de tu vim hoje aqui as carreiras aqui vim te visitar vim te completa aí pessoal das carreiras no canal peito florence beleza e esse pequeno ali ó será que a cara é o bisneto salgadinho pessoal olha aí ó olha aí ó a lenda do sertão chega salgadinho eita pessoal vocês aí tá com saudade aí ó a gente tá mostrando para vocês aqui ó a lenda do olhando para os sertão boi salgadinho mais famoso do brasil e é que eu vou te escutar e que você vai encher que vem em que vai chegar daqui daqui ó eita fera Salgadinho O voe que deixou muito o cavalo enganchado Deixou muito aquele na vontade de Passar a corda Chega Salgadinho Chega Salgadinho Vem pra cá Esse é o canal Pedro Florentes Restando pra vocês aqui Essa lenda A lenda viva do setão Oi Salgadinho O voe mais famoso Estamos aqui no Sítio Bruna Grossa Município de Iguaraci, Pernambuco Chega Salgadinho Deixou pra aproximar Mas ele tá ali com a cara feia Querendo pegar ele Chega Salgadinho Olha o neto dele O bisneto Se assiste também tá Treinando ele Pra ele correr também no mato Pessoal Logo logo tá correndo no mato Aí a gente vai tá restando pra vocês Chega Salgadinho Chega Chega Esse é o boi salgadinho Esse é o boi salgadinho É isso aí A gente não pode chegar muito perto Que ele não deixa Mas olha a distância Que a gente tá aqui O Salgadinho Foi nessa pista aqui Treinamento do boi Aqui nessa pista De maquejada É isso aí Até a próxima Até a próxima Tchau Então Tchau, tchau.